Então Bucky, tá na hora né, vamos destruir a Hydra, fazer um favor pro Hard Start Ô Steve, contando com a Hydra, essa parte aqui do prédio tá aberta, mas vou tentar dar um tiro lá, mas eu acho que esse tiro não dá conta não Então Bucky, você tem alguma bomba, alguma coisa assim? Claro Steve, já explodiu aquela parte lá hein Steve? Já Bucky? Aqui ó, uma bomba, que da hora, e o isqueiro, e essa Edstone E mais com essa alavanca Olha, eu vou montar os negócios lá embaixo, depois você me puxa pela corda Beleza então, Bucky Vai lá Vai Isso aí Continua E puxa Aí, boa, consegui, conseguimos E puxa Ufa Agora é só botar fogo aí Vai 3, 2, 1, e... Vai Vai, 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 tá pegando fogo, tá pegando fogo E agora Steve? O que a gente faz? Explode mais Botar mais, um Outra Bem ali Steve, olha lá Aquela é boa Boa Essa foi a gota d'água hein Essa a gente pegou A gente nem pegou leve É Agora atira nos vidros, atira nos vidros Boa, 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 Bucky Aí Também Boa Isso aí Agora vamos lá Agora vamos lá Boa 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 Boa